Na madrugada deste domingo 6, o clima entre Raquel Brito e Sasha Bali esquentou em A Fazenda 16. A influenciadora ficou visivelmente irritada com um pedido feito pelo ator, que tentava garantir sua permanência no reality show. Durante uma conversa com os aliados do grupão, Sasha começou a se movimentar estrategicamente para evitar a roça. Ele solicitou que caso fossem sorteados para participar da prova de fogo, que dá o poder do Lampião, escolhessem ele para competir. Queria pedir para quem eu considero amigo aqui, como Suelen, Flora, Raquel, Cauê, Gui e Júlia, que se forem sorteados, me chamem para a prova. Essas são as pessoas com quem tem uma troca verdadeira, a gente olha nos olhos, explicou Sasha. No entanto, Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, deixou claro que não atenderia ao pedido de Sasha, caso fosse sorteada. Segundo ela, o ator já havia preferido chamar integrantes do grupo adversário em uma oportunidade anterior. Posso ser sincera? Se eu for sorteada, não vou te chamar para a prova. Não conte comigo, porque você também não me chamou antes, preferiu o outro grupo, rebateu Raquel. A influenciadora aproveitou o momento para expor sua opinião sobre o comportamento de Sasha, acusando-o de manipulação. Essa é a visão que muitos de nós no grupo temos de você. Você tenta nos manipular para te salvar, mas nunca faz o mesmo por nós. Entendeu? Questionou Raquel, visivelmente irritada. Sasha tentou se defender, não. Ao que Raquel retrucou de forma irônica. Você quer que eu desenhe? O ator, por sua vez, finalizou, entendi, só não concordo.